Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal O jetão tá ali em cima, o que acontece é que a gente veio fazer alinhamento, balanceamento Porque quando eu, pra quem não viu, eu fiz o teste de gasolina do carro O quanto ele roda com tanque E surpreendeu eu e mais todo mundo que me segue Porque realmente o carro foi econômico O problema é que o carro não tava alinhado Eu tinha esquecido de alinhar Volante tortão, pneu torto, acabou comendo meu pneu toio Fomei uma prejuíza Aí eu decidi vir aqui fazer o alinhamento, balanceamento E já vi com vocês também, pedi aqui o custo da galera Quanto que custa a manutenção básica aqui do Jetta Fazendo na West Zona, obviamente A gente não pode generalizar as oficinas E é isso Enquanto eles tão mexendo lá Vamos dar uma olhada na WTS Que eles tão fazendo uma C63 Animal Voltão Mostra Preciso de um favor seu Como tá no vídeo, você não pode negar Vamos embora, tchau Voltão, é o seguinte Eu queria mostrar pra galera Se eles tivessem a manutenção básica do Jetta aqui na West Zona Quanto que ficaria? Óleo, filtro, coisinha simples assim É tipo óleo e filtros, por exemplo É óleo e filtro, alinhamento, balanceamento É final de ano, certo? Então quanto que ele gastaria pra ir viajar com a família tranquilo? Tranquilo Você consegue levantar isso? Não, tem um forçamento Tipo do seu carro ali, por exemplo Como se fosse o meu carro Tá Demorou Fechou? O seu carro não dá porque ele já tem umas coisinhas enteques Esse negócio, né? É não, de cartura aí na... O originalzinho Então beleza E aí se você quiser Tem o teu... Tá aparecendo o telefone aí na descrição Mano, antes de descer pra C-63 Olha isso aqui, velho Carim deus pai Que que é isso aí, Pedro? Ah, entendi, obrigado Galera, olha lá Esse pneu aqui foi o que ficou mais Pneuzinho Toyo Sai caro, viu? O pneu comeu porque não alinhei direito, certo? Yes E aí você falou... Você pode ter pegado um buraco, algo do tipo, né? Não, mas comeu... É que você não vai contar pra nós, mas eu entendo Mas aí me disse Tem que assumir Eu assumo, eu sou bração É... Vocês vão fazer vaquinha pra me dar o pneu? Como é que é? Agora vamos moda Mesma vez, agora todo mundo quer Eu preciso de pneu, não tenho dinheiro pra comprar Eu pedi vaquinha pra me dar a carta Ninguém quis me dar a carta Você tem idade? Não, não quis Então cala a boca Começa a fazer vaquinha, né, tô? O cara quer fazer vaquinha há 7 anos? Antes de fazer a britainé Quem quer pagar a coca? Caralho, velho É, quem vai... Vamos fazer vaquinha hoje? Pagar a coca? Pra almoço? Tá mais fácil Eu deixei pra quem fosse lá almoçar Aí tá mais fácil, né? Agora os caras correm pra comer Então não, ele começou a falar e já foi um pouco outro assunto Nesse nada mesmo O carro rebaixado é foda Peguei aqui e peguei na outra ponta também Aqui arrancou um pouquinho mais Explica pra galera Você que é o... O que manja? Convergente e divergente? Divergente aberto, convergente fechado Vai dar e não vai dar pra ver no vídeo, né? O meu carro é melhor deixar 100% reto É Não, aí a gente vai ver a tabela do carro O carro perde um... Mas já tem carro pra arrancada? Será que é um... É... Aí é zero Pra andar, né? Porque eu vou pra arrancada... Muito forte, né? Eu vou pra arrancada no dia 28 Cuidado aí, que não vai parar Vai pegar no... Ah, tem um laserzinho Aí a gente vai ver a cambagem aqui agora Vamos lá Tirou Tá na minha, pode tirar Vai Tá aqui, ó Aqui seria alinhado a parte de baixo Aí sobe Vai lá, Gu Aí mostra que já tá um pouco mais de meio ainda, né? Torto Yes Agora vamos pro outro lado Samurai Posso filmar a C63? Pode Pode Você pode Só que vai sair rápido o vídeo O vídeo saia essa semana Pode? Pode Se vier processo Tá aqui a prova de que ele deixou E aí, pessoal Hoje nós temos aqui, ó Fuscão Fusca preto Mudando pra injetado Turbinado Tem um Gol pintando Na verdade já foi recém pintado Só trocar mecânica Réplica de Porsche BM Turbo Essa é de drift, né? Essa é de drift De pista, de circuito É de tudo Ali é uma super nave que chegou agora Esse aí vai colocar lá, hein? Vai Esse aí ainda tem muita história Aguardem os cenas dos próximos capítulos O carro do nosso amigo Dub Fazer aviamento Mavecão Passar no ar ejetado Esse aí tem publicadoria, né? É econômico E na pod ainda logo E essa é a coletão? E os projetos ali tampados É segredo Agora vamos aproveitar O carro tá pronto Vamos aproveitar e descer lá na WTS Com o meu parceiro Samurai Pra ver a C63 que ele tá fazendo O que eu falei pra vocês no começo do vídeo Bora lá Vocês viram a C63, tá lá embaixo Viram os carros que a galera tá fazendo aqui Altão, eu queria agradecer vocês pela força que vocês me dão Que é do caralho Poucos lugares são tão de confiança igual vocês Que é muito difícil achar hoje em dia, né? O cara que vai fazer o que precisa no carro Não só pra ganhar Pego bastante Inclusive é pior mulher, né? Mulher vai na oficina por aí Chega aqui Ah, é... O cara me ficou brotando Quando você vai ver é só uma coisinha besta Que era só trocar Isso é muito difícil achar hoje em dia, cara Pra ficar honesta, né? Tem bastante pessoas honestas Tem, mas é mais difícil achar do que a gente já faz A gente é muito discriminado nessa área de mecânica Por causa dos pilandros que tem por aí Que é meadiana com os usuários Bom, vamos lá Manutenção básica O que você colocou? Vamos falando aí Cara, eu coloquei tipo o trivial, entendeu? Óleo, filtro de óleo, filtro de ar Como o Chico, limpeza o ar-condicionado com a troca do filtro Que isso também é uma coisa muito importante Que o pessoal não faz Esquece Que não é visual Só que, mano, você tá cheirando pra mim o dia inteiro Quando você vai ver Até tem umas imagens por aí E você vê o antes e o depois É feio Aí com a resta da rinite, esses negócios todos Peguei uma vez uma carne Que tinha até com a cor de rato Aqui o que eu faço é a limpeza simples Tá? Não faço aquela com ozônio, não sei o que Você tem uma máquina lá, né? Então essa máquina eu não tenho Porque eu não mexo com o ar-condicionado Você só quem mexe com o ar-condicionado mesmo Sim, sim Tá? E limpeza do ar-condicionado também Que é muito importante Principalmente o carro ao meu, né? Inclusive o que foi feito também, né? O seu carro, a última vez lá O alimento do balanceamento Que só que é o trivial Se ele fizer isso, ele viaja pra qualquer lugar É, o trivial do carro pra viajar Entendeu? Que é uma parte dos filtros, óleo E alimento do balanceamento e a limpeza do ar-condicionado Aí precisa ser visto Se tem vela pra drogar, cabo Tipo, varia muito de carro pra carro Entendeu? É, tanto que o meu É, a primeira vez que eu trouxe pra fazer manutenção Jetta Tava original ainda Eu pedi pra trocar filtro, óleo, correia, vela e tudo mais Eu sei que algumas coisas foram E algumas coisas não Porque eles olharam e falaram Tá bom, não precisa gastar dinheiro Não, não tem como Tem muita gente por aí Vem, voltando naquele assunto Muita gente Enquanto pra acelerar pode falar Posso gritar? Aê! Tô gravando aqui, meu! Sobe, mas... Liga aí! Liga aí, mano! Liga aí, por favor! Obrigado! E... Foi? Sim, sim, sim Ah, eu meio tô louco mesmo Quero ver alguém falar que tá do tamanho do maluco, filho E aí, vamos lá Então, as velas vezes o carro, né? Tavam boas, né? As velas... Ah, não lembro É que faz tempo já Acho que foi a vela Uma coisa assim Vocês que passaram a lista Eu faria a lista Porque eu queria que trocasse Ou vocês devolvam a lista É, na verdade você falou assim Ó, pra verificar, né? Inclusive, quando vem pra cá Deixa eu até pegar pra vocês verem aqui o negocinho A gente faz um checklist do carro, entendeu? Quando chega E tem todas as opções E o que o carro apresenta Se é barulho Então a gente discrimina tudo aqui no checklist Aí fica uma via comigo na minha mesa Uma com o cliente e uma no carro A parte que dói É que graças a Deus eu já fiz, né? Antes de chegar a época de Natal Porque eu ia viajar com o carro Então boa parte daí eu já fiz Eu, pela minha experiência Eu chuto aí uns... Fala de novo tudo que tem Óleo São 4 litros Lembrando, é motul, tá? Óleo motul Filtro de óleo Filtro de ar Filtro de combustível Limpeza do ar-condicionado com a troca do filtro Limpeza do ar-condicionado com o aditivo O alheamento e o balanceamento Eu chuto uns... Um e seiscentos, um e quinhentos Com mão de obra tudo E você, Hugo? Ah, vai R$4,00 mais próximo Quem perder R$4,00 Paga o lanche hoje Beleza Mais próximo do valor certo, então pensa Fudeu de vez! Eu ganhei Não, eu perdi Você perdeu, cara Então, como eu disse É, paga o lanche no Natal Não, vai cortar esse canal Não, vai cortar o lanche Eu vou comer junto Você tá fudido Natal, no Natal Tô gordo, filho No Natal Valor de comida Falei Natal, pode voltar aí Ó, dura bem Fica R$1.054,70 É nada Aí tem alguma forma de pagamento ali, ó 5% na transferência ou no dinheiro De desconto Cartão de débito ou crédito Parcelão de até seis vezes sem juros Olha, mano Eu tô falando O cara ali O cara fez a mesma coisa que o Paulo dele, cara Então, vamos seguir a lista E sabe o que é o pior, ó Tá aqui, ó R$150,00 Pra trocar uma porra do óleo Mais R$90,00 de filtro Isso pro meu carro Não, isso que eu dei É um jetta, né A gente tá falando de um sedã É, do Polo Que óleo que você usava no Polo? Ele nunca trocou Ele nunca trocou Tem óleo? Mas você tem que completar? Não completou, não? Nada Meu Deus do céu O filtro de combustível É realmente Realmente importante Esse combustível é de alumínio, tá? Não é um comum não Por isso que o valor dele é um pouco Acima aí R$218,00 Mas é que a gente tá falando De um carro de 260 cavalos, né cara? Então, mas é um filtro de alumínio Na verdade, de volta A gente vai passar o carro No dinamômetro daqui a pouco Vai ser o próximo vídeo no canal É, muita coisa Eu peço pra vocês trocarem Até antes do tempo E vocês também me indicam Justamente por isso, né? Porque precisa Manter Você quer ter um carro Que anda Um carro que é mais forte Tá remapeado Isso e aquilo Se quiser tomar um cuidado extra Sim, com certeza O Simon nem pode escutar Desse valor aqui Ainda tem desconto pra seguidor? Tem É nada Tem, né? Já brigou comigo Ah, o problema é do Simon, né? Já brigou comigo Na hora que você chegou Você falou Já chegou brigando Já chega na lata Quero desconto Vai lá Ele levantou Reprimindo o conto Imposto Entendeu? Ó, é assim ó Pra quem vier trocar o óleo aqui Além de não pagar nada O Simon vai dar 70 reais por litro Além de não pagar nada? O Simon vai dar 70 reais por litro Vou ter que trocar o óleo no meu carro, Simon Vou ter que limpar 70 reais? É, né? Vou trocar o óleo no meu carro ali, mano Deixa eu virar Tá, depois você coloca Você vai colocar também Aqui pro editor colocar lá Esse papel, né? Aí aqui embaixo A gente coloca também Sujeito a alteração Ou desmontar Porque numa dessa Eu passo esse orçamento pro cliente E ele tá ciente Que é esse valor Esse valor pode diminuir Como a gente falou Que tipo, às vezes Não precisa trocar E aí tipo Ah, vai soltar alguma coisinha Viu? Tem uma pecinha Um pulmãozinho Que geralmente Esse carro da pauta Tá zoando O meu já deu Entendeu? Já deu Geralmente da pauta Tipo, já tá mexendo Por causa que fica bom Tem que trocar Então a gente vai acrescentar Então Sempre vai aqui embaixo Sugir a alteração Sim Mas aí assim É coisa que não tem nem como O dono prever Nem você Não, não Mas tem gente que Embaça Noutão Se prepare Que a gente vai fazer Muitos vídeos assim Mano Obrigadão Tamo junto Os dois vídeos Que vocês vão assistir Essa semana Foi porque ele Segurou o trabalho dele Pra poder fazer a gravação O que você filmou a mesa Ali a bagunça Que tá Filma 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 Sai Não tem bagunça Não é você que eu sei É sério 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 O pessoal O pessoal O pessoal às vezes chama Ou é o voltão É Ah então tá bom Coloca o telefone lá O Blackfish Ah falou que tem cabeça pequena Tá zoando sua cabeça Obrigado Obrigado É meu sobrinho Sim Sim Mas eu vou fazer um negócio Outro dia E parece que esse óculos aqui Olha o jeito que tá o óculos Tá vendo Olha as perninhas do óculos Pode tirar a trouxa Pode tirar Não abre Não abre Não abre Ó Tá a mesma coisa truta Não abre Cabeçudo Tem que fazer alinhamento Esse óculos Esse aqui é de pequeno Quanto cobre alinhamento e balançamento De óculos Isso aí tá bem divergente E é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Tamo junto Beijo do Tetra E é nó Motor ignorante Deixa o clima hostil Tem que ser chavoso Pra representar Belbi Brasil